Ai de mim, ai de mim, ai me, preciso um gemido grego para começar a falar novamente em provocações. Dez anos, dez anos de programa, provocações, que pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é um periscópio sobre o oceano do social. É um programa que, como Kafka, sabe que algumas vezes a riqueza pode ser uma situação particular completamente relativa e insatisfatória. Vejam só o caso de nossa convidada. Nasceu no High Society Carioca, isto é, muito rica. Filha de um dentista de ex-presidentes, entre eles Collor, cunhada de ninguém menos que João Gilberto. Já foi atriz de teatro, pintora e estilista. Formada em moda em Paris. Chegou a ter um ateliê de alta costura no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Mas largou tudo. Passou a frequentar os morros do Rio e virou funkeira. Para escândalo das famílias, a dela e as das amigas socialites. Compôs e gravou um pancadão chamado Doupra Cachorro, muito pouco apreciado pelas assim chamadas melhores famílias. Mas, como dizia Kafka, a riqueza pode ser uma situação particular completamente relativa e insatisfatória. Vamos ver. Ela é Heloísa Faisol. Heloísa Faisol. Por que você trocou o High Society pelos morros cariocas? De repente eu me dei conta que estava tudo errado na minha vida, sabe? Eu estava num casamento que não estava me fazendo feliz, eu tinha um trabalho que não me fazia feliz. Eu estava tentando ser uma pessoa que não me fazia feliz. Enfim, eu vi que eu era tudo que eu não queria ser. Então, um belo dia, já nas artes plásticas que eu estava pintando os artistas, fazendo uma exposição sobre MPB, mas fazendo o portré de todos os músicos, eu conheci o Chico e numa conversa com o Chico ele me falou que a filha dele fazia circo. Daí a ficha caiu para mim, eu fiquei pensando assim, poxa, eu a vida inteira tentei ter uma profissão, né? Porque para a minha família ter uma profissão é ser um administrador, um médico, algo que deu um retorno palpável e certo, né? Daí quando ele me falou que a filha dele fazia circo, eu fiquei pensando assim, poxa, se a filha do Chico Buarque faz circo, por que eu tenho que ficar atrás de um escritório, de taer, um salto esmagando o meu pé, aturando um monte de gente chata? Sendo que eu sempre adorei as artes, né? Eu falei, pô, vou para esse lado. Daí comecei a fazer circo, depois dança, e fui engrenando uma coisa em outra, entendeu? O teatro, me enriqueci muito nesse meio. Se encontrando. Me encontrando, exatamente. Ah, bom, mas a pergunta era por que eu fui para esse meio, né? Você já respondeu. Quanto a entrada no mundo artístico, eu comecei a ter novas amizades, né? E amizades que me faziam muito mais felizes. Eu consegui largar o antidepressivo, eu consegui largar um monte de coisa que estava me fazendo mal. Maravilha. E ver a vida sobre outro paradigma, entendeu? A sua família já digeriu isso? Não, não digeriu. Não posso dizer que digeriu, porque eles continuam achando que eu estou perdida, que eu não sei o que fazer, que eu tenho que ter uma carreira. Eloísa Quebra Mansão. É seu nome artístico? Quem deu? Esse nome foi em alusão à Tati Quebra Barraco, né? Foi uma brincadeira que o jornalista fez comparando, porque a Tati sempre foi conhecida pelos barracos que ela fazia nos lugares, não sei o que. E como esse meu primeiro funk foi um barraco para a família, para a alta sociedade, para tudo, eles me apelidaram de Quebra Mansão, entendeu? Agora, dor para cachorro, é mera invenção sua ou está purgando o moralismo da elite? O mercado de música do funk, infelizmente, eu não sei se infelizmente, mas está voltado para a sacanagem, né? E a única forma, eu sempre tive vontade de mudar a ótica desse mercado, e a única forma de eu mudar isso é eu estando inserida nesse mercado. E eu não vi outra melhor forma para me inserir nesse mercado, se não fazendo uma música de sacanagem. Porque se eu fizesse uma música séria, eu ia falar, ai meu Deus, o que essa Patricinha está fazendo aí, cantando funk, sendo que ela não sabe nem rebolar igual uma funkeira. Subverter estando dentro. Exatamente. Ai, 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 não para, não para, está bom demais. Ai, 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 vem com tudo que eu quero mais. O que é que o João Gilberto achou dessa sua letra? Achou um grande absurdo, né? Mas, tipo assim, sei lá, cada um na sua praia, eu também respeito a onda dele, o pensamento dele, acho que ele tem que respeitar o meu, entendeu? Ele ficou meio indignado com isso tudo, até porque o nome dele acaba indo para a imprensa quando o meu vai, mas eu em momento nenhum quis atacá-lo, pelo contrário, eu acho que eu quis dar o meu grito de liberdade e me expressar da forma como eu sempre soube me expressar, entendeu? Você não falou que a música dele é chata? Hã? Não, eu não acho a música dele chata, mas, olha, para falar a verdade, eu acho o sol dele um pouco chato, entendeu? Eu até já me ofereci para fazer uma coreografia aérea, porque eu fazia acrobacia aérea no espetáculo dele, para dar uma vida, né, naquilo, mas ele nunca me apoiou também. Também pedi para o Chico me apoiar, ninguém me apoia dessa MPB. Olha aqui, faz só, nós temos aqui 10 anos e mais ou menos falamos com 500 pessoas. todas aparentam uma loucura, mas você é a loucura inteira que apareceu aqui, entendeu? Ai, 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 para não tá bom demais, ai, 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 vem com tudo, eu quero mais, ai, 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 para não tá bom demais. Ai, 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 ai Eu acho horrível aquelas criancinhas cantando, eu acho que não faz bem a cultura. Estilo hardcore. É. Uma merda, não gosto. Não. Que é ridículo. Fiquei uma putaria. Só mostra o povo pelado se estregando no outro. É o que eu acho. Não sei por que. Só pra saber. Fiquei uma putaria. Fiquei uma putaria.